Fala viajantes! Hugo Couto por aqui sempre trazendo as melhores dicas de viagem pra vocês. Se você gosta de viajar, saber sobre novas culturas, curiosidades e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Sejam bem-vindos ao canal Viajantes pelo Mundo. Sair da zona de conforto às vezes é necessário. E visitar outra cidade ou outro país nos faz crescer em conhecimento e também como pessoa. Então, o que você está esperando para viver essa nova experiência e sair por aí viajando pelo mundo? Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo como viajar mais pagando menos. Estamos sempre trazendo dicas e experiências incríveis de viagem para que você se inspire e realize a viagem dos seus sonhos. Então vem, 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 Viajantes pelo Mundo! Let's go! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho